O Gabigol, atacante do Flamengo, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, foi denunciado por fraudar ou tentar fraudar o exame antidoping e pode levar uma punição pesadíssima, até quatro anos de gancho. O que aconteceu? A denúncia foi apresentada ontem pela Procuradoria-Geral do Tribunal de Justiça Desportivo Antidopagem, que é o STJD do antidoping. O caso foi trazido à tona pelo Globo Esporte e confirmado pelo Olhar Olímpico, que é a minha coluna. Esse caso aconteceu em 8 de abril, na véspera do Campeonato Carioca. A equipe da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é o órgão máximo do controle antidoping no Brasil, uma agência reguladora, foi lá fazer um exame de surpresa no treino do Flamengo. Os oficiais, que são pessoas treinadas para recolher o xixi do jogador, apareceram lá antes das nove porque o treino era às dez e não queriam atrapalhar o treino, nem podem atrapalhar o treino. Chegaram com uma listinha de jogadores, todo mundo passou pelo teste, menos o Gabigol. O Gabigol não aceitou ser testado, foi para o campo, treinou. Os oficiais poderiam, nesse caso, ter paralisado o treino. Falaram, ó, ninguém treina enquanto o Gabigol não fizer o teste, porque ele tem essa obrigação como atleta. Ele treinou, ignorou de novo os oficiais depois do treino, foi almoçar, e só depois do almoço, depois de um tempo, ele decidiu que ia fazer o teste. Pegou ele mesmo, o vaso coletor, que é o potinho do xixi, foi lá no banheiro e fez o xixi, e entregou o pote aberto. Tudo isso sem o controle de dopagem. Na prática, o que isso significa? É que o teste não foi feito, porque esse teste é invalidado. O frasco vem aberto, não é cumprido o procedimento, o teste não vale. Então os oficiais foram lá e não fizeram o teste, e não fizeram porque o Gabigol não deixou. O Gabigol, na prática, e aí é o que está sendo denunciado pelo tribunal, pela procuradoria ao tribunal, é que o Gabigol fugiu de fazer o teste. E fazer o teste de manhã era muito importante. Existem algumas substâncias que só aparecem quando o teste é de manhã. Igual a gente, quando a gente tem que fazer exame de urina, que fala que tem que fazer com o primeiro xixi da manhã, ou logo cedo. É parecido no antidoping. Algumas substâncias só aparecem de manhã. E uma delas é o hormônio do crescimento. Tem um caso famoso no esporte olímpico, que é o do Fernando Rei Saraiva, que é um halterofilista, que fazia levantamento de peso. Faz ainda. Sempre se especulou que ele se dopava. E nunca ninguém conseguiu provar. Até que chegaram e conseguiram fazer o teste nele 6 horas da manhã. E quando fizeram 6 da manhã, deu positivo. Duas vezes. Dois testes a 6, duas vezes positivo. O Gabigol fugiu de fazer o teste de manhã e só fez, de uma forma errada, à tarde. Isso está sendo discutido desde abril. O Flamengo apresentou uma defesa em maio. O caso mudou de mão na procuradoria. E só ontem foi feita a denúncia. Agora o que vai acontecer? O Gabigol pode apresentar a defesa dele, a oficial, a denúncia, no momento que ele quiser. O tribunal está em recesso. Ele pode só fazer isso ao final do recesso. E aí começa a contar o prazo para o julgamento. Em tese, é melhor ele ser julgado o quanto antes. Porque também o Flamengo pode saber se ele vai continuar sendo um jogador do clube. Se ele vai ser negociado. É mais fácil resolver isso antes. E aí o caso vai direto para o pleno do TJDAD. Poderia ser julgado em primeira instância. Mas o Gabigol é considerado um jogador de nível internacional. E aí pelas regras do doping, ele tem o direito de escolher ser julgado direto para o pleno. E se for condenado, vai direto para a corte arbitral do esporte. Esse caso ainda deve dar muito o que falar. O pleno é mais rígido do que as primeiras turmas. O caso recente agora foi do Lucas Mariano. Um pivô de basquete que foi suspenso por oito meses. O Flamengo contratou ele para estrear em fevereiro, quando acabasse a pena. Ele foi para o pleno e foi condenado agora por dois anos. Está fora dessa temporada e da próxima. O Flamengo deve inclusive rouper o contrato, se não rouper ainda. E aí o caso do Gabigol agora fica essa dúvida. Ele vai poder jogar? Qual o tamanho da suspensão? Adianta ele ficar no Flamengo? Adianta alguém tentar contratá-lo? É um caso complexo que o All Sport vai acompanhar com muito cuidado daqui em diante. Beleza pessoal? Um abraço!